A segunda parte do vídeo aí, que acabou o tempo aqui, cortou o primeiro vídeo, então vou mostrar rapidinho aqui, dando continuidade, vou mostrar pra vocês o resto aqui da minha criação, beleza? Então eu tinha parado aqui nesse cobre, aqui o restante dos meus glosters, todos machos, beleza? Vou voltar aqui, aqui são fêmeas de gloster, tem uma outra calopsita aqui, é uma fêmea, uma fêmea reversa, deu um peito seco nela, tá? Eu tô tratando, vou até ver se tem água aqui pra ela, beleza? A água tá certinha com a medicação, esses daqui, gente, eu não vou mostrar no vídeo, mas ainda vou colocar sementes pra elas, né? Com as calopsitas, mais um casalzinho de headhumped aqui, que tá separado, né? Esse daqui é um canela, esse daqui é um macho ancestral, não tirei o jote deles por enquanto. Galera, esse aqui é meus mandarins, perdão, mandarins não, os meus manons, negro e marrom, eles são diferentes dos comuns, dá umas três vezes o tamanho do comum aí, beleza? Vou tentar criar eles também. Aqui o meu casal de Agatha, que esse daqui vocês já conhecem, é da minha criação de 2017. Deixando ali pra eles, mas por enquanto só tem sujeira. Algumas fêmeas aqui de gloster, criação 2017 também. Aqui, uma fêmea canela, que tá com o rabinho já todo torto aí, da outra ficar puxando, beleza? Eu tenho aqui dentro um casal de headhumped, a fêmea tá com quatro ovos, já nasceu dois filhotes. Finalizando aqui, três fêmeas de espanhol. Essa fêmea aqui é uma fêmea albina, com olho vermelho. Esse daqui são todos canários que meu cunhado se deu pra mim. Beleza, galera? Então, gente, desculpa aí se o vídeo não ficou bom, tá? Quis mostrar rapidinho pra vocês e aí mais pra frente eu faço mais vídeo aí, tá bom? Um grande abraço pra todos aí. Valeu, tchau, tchau!